Cara, nova organização, regras, estrutura de pagamento de vale, lembrando que eu abri mão da minha... Eu não vou querer ganhar Dark 2 nenhum de vale, tá? De recompensa de guerra, se a gente catar, continuar catando vale, porque a gente catou um vale já essa semana, eu abri mão da minha parte. Mas assim, organização, planilha, transferência, canal de evidência, tudo, tudo tananã, enviou, a pessoa que recebeu vai ter que marcar, tal, não sei o que, tudo organizadinho, tá sendo implementado, tá? De hoje pra amanhã, tá? Nessa hora os líderes estão em reunião, a gente teve uma reunião muito importante no final da tarde, amanhã a gente tá com reunião todo dia, 6 horas da tarde, a gente tá correndo contra o tempo, pra levar tudo certinho, apresentar pros Zelda 6 horas da tarde, depois pro clã certinho, beleza? Lembrando que quem tem que ficar engabeçando é o Durin, beleza? Eu só participo, ajudo. Tem a galera do NA aí, que é conhecida, muito experiente, tem uma organização impecável, né? Trouxe os caras aí também pra passar as cal, pra indicar, configurar bot, como que faz planilha, não, 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 os caras muito zica, depois que tiver tudo certinho, eu mostro pra vocês, vai ser um rodeio do caramba. Então assim, a gente tá correndo atrás pra deixar organizado, por quê? Tava muito boca a boca, muito telefone sem fio, a gente quer tudo regrinhas, o que pode, o que não pode, o que dá strike, o que dá kick, o que não dá, como funciona o kick, como funciona a funição, distribuição de baú, tudo, tá sendo tudo feito isso aí de hoje pra amanhã, beleza? Assim, é lapidado, né? Pra ficar regrinha escrita, tal, 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 beleza? É bot do Discord, tá, galera? Pra ficar, marcar, é, participação em guerra, participar em eventos, o bot do Discord, ele gera eventos e tal, você faz o rodeio lá e tal. Então assim, eu tava fazendo desde as 8, tô em reunião com os caras, traz gente daqui, traz gente lá, quem sabe fazer isso, aquilo, tá, não, não, pra amarrar, e o Durin que tá encabeçando o rodeio aí, mas tá, parabéns a galera aí, né? Fortalecendo todo mundo aí, o Tapioca tá, o All Might também tá junto, pô, os caras aí, os outros Elders também, que a gente vai trocar ideia, depois você vai ter as funções, ela vai apresentar os Elders, podia fazer uma live e depois tinha tudo certo, ia apresentando todo mundo que tá gerenciando, mostrando as funções de cada um, vai ser um prazer aí mostrar a galera pra vocês. O前は, o que é que você está semelhante? O que é que você está vendo? O que é que você está vendo?